E nós vamos continuar falando sobre política porque também tem pesquisa sendo divulgada. O Instituto Datamax divulgou recentemente uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Terezina e nós vamos conferir juntos os dados a partir de agora. A primeira cartela vai aparecer na sua tela, pesquisa para a Prefeitura de Terezina, neste caso estimulada. A pergunta é se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Fábio Novo aparece com 50,74% dos votos, vencendo então nessa pesquisa em relação às preferências eleitorais. Silvio Mendes fica logo em seguida com 43,54% de intenção de votos, ou seja, os dois muito próximos um do outro. Em terceiro lugar, doutor Pessoa, atual prefeito em busca da reeleição com 3,72%. E em quarto lugar, Tony Kerley do Partido Novo com 0,80%. Vamos ao segundo cenário então? Pesquisa espontânea. O nome dos candidatos não aparecem, os eleitores espontaneamente dizem em quem vão votar. Fábio Novo também vence neste cenário com 32,25% de intenção de votos. Silvio Mendes logo em seguida mais uma vez com 28,65%, doutor Pessoa 1,8%, Tony Kerley com 0,25% de intenção de votos. Não sabem ou não opinam, ainda uma parcela grande da população, 33,20%. Brancos ou nulos, 3,30%. Temos mais um cenário para ser analisado agora num cenário 2, em que são mostrados os nomes dos candidatos ao eleitor. Fábio Novo com 44,35%, Silvio Mendes 38,05%, doutor Pessoa com 3,25%, Tony Kerley com 0,70%. Não sabem ou não opinam, 9,85%, logo nesse cenário diminui a margem de eleitores que ainda estão em dúvida. Temos mais uma cartela agora para a gente analisar, cenário 3, independentemente do seu voto. Quem você acredita que ganhará as eleições? A pergunta muda então. Fábio Novo também fica à frente neste tipo de questionamento, 53,45%. Silvio Mendes tem apenas 35,05%, doutor Pessoa 1,55% e Tony Kerley 0,30%. Não sabem ou não opinam, 8,95%. Portanto, Fábio Novo, nesta pesquisa da Datamax, venceria em todos os cenários. Instituto de Pesquisa Datamax é o responsável. Número da pesquisa PI 07045,2024. A data de realização de 30 de agosto a 1º de setembro. A amostra abarcou 2 mil eleitores e a margem de erro da pesquisa de 2,19% para mais ou para menos. Esta é mais uma pesquisa relacionada ao cenário eleitoral para a disputa da nossa capital. Vamos agora para um dos maiores colégios eleitorais também, vindo lá do litoral, cidade de Luiz Correia. Tem análise sobre o cenário político de lá, mais uma pesquisa. Neste caso, a gente confere juntos os dados a partir de agora. A primeira pergunta é sobre a avaliação da administração pública, ou seja, como você avalia a atual gestão. Lembrando que a prefeita do município é Maninha Fontenelle, ela tem quase 70% de aprovação. Mais especificamente, 69,67% da população de Luiz Correia aprova a gestão, considera, portanto, positiva. Desaprova a gestão da prefeita, apenas 18% dos eleitores não sabem ou não opinam, 18% da população. Então a prefeita tem uma avaliação muito positiva em sua gestão. Temos mais um cenário para analisar, agora o cenário de votos, cenários espontâneos. Maninha Fontenelle, 57,19%. Ela que é a candidata do PT em busca da sua reeleição. Rafael Silva do PSD, 25,50%. Ou seja, se o cenário eleitoral, a eleição dia D fosse hoje, Maninha Fontenelle teria sua reeleição garantida. Vamos agora então para o outro cenário. Agora o estimulado em que os nomes são apresentados. Ela ganha uma vantagem ainda maior. Maninha Fontenelle fica com 70,13%. Ou seja, a cada cenário analisado, durante a pesquisa, Maninha Fontenelle consegue crescer ainda mais. Rafael Silva do PSD fica em seguida com 29,87%. Ou seja, uma divisão muito grande entre os eleitores de Luiz Correia. Temos mais uma cartela agora para você, independente do seu voto, em quem você votaria. Maninha Fontenelle fica com 59,33% e apenas 17,67% da população acredita que Rafael Silva venceria as eleições, independentemente do seu voto. Ou seja, o cenário ainda assim acaba marcando uma vantagem muito grande para Maninha Fontenelle. Vamos agora para a próxima cartela. Quem você não votaria de jeito nenhum? Essa famosa pesquisa marca o índice de rejeição do candidato. E aí, somente nesse tipo de pergunta, Rafael Silva aparece à frente, recebendo 44% das respostas. Ou seja, 44% dos eleitores não votariam nele de forma alguma. Maninha Fontenelle recebe 17% das respostas. Ou seja, apenas 17% dos eleitores não votariam nela. Quem tem menor índice de rejeição acaba tendo maiores chances de crescimento. E a gente acaba confirmando isso quando observa os cenários anteriores. O instituto dessa pesquisa é o Instituto Data Norte. O registro dela, junto ao TSE, é 05187-2024. A amostra de entrevistados é de 600 entrevistados. Margem de erro 3,95% para mais ou para menos. E o período de realização é de 27 a 29 de agosto. Muito dado, muita informação. Teremos outras pesquisas.